Oi meus amores, hoje o vídeo é o tutorial dessa make maravilhosa feita pelo meu muso Gustavo Votolini e eu espero que vocês gostem Quando seu cabelo voasse vai dar um efeito Então vamos começar uniformizando a pálpebra e o Gu usou o corretivo Fit Me da Maybelline cor 10 claro pó translúcido na pálpebra para dar uma notificada e ele usou esse da Make B Pra começar ele aplica uma sombra laranjinha no côncavo e todas as cores dessa maquiagem vocês encontram na paleta The Favorites da Make B Novamente no côncavo ele aplicou uma sombra marrom terra um pouco mais escura que a anterior e esfumando bem Agora cubra a pálpebra inteira com o lápis preto de preferência bem macio e ele usou em mim um da quem disse Berenice que é ótimo Agora em cima do lápis aplique uma sombra preta bem pigmentada A da paleta The Favorites da Make B é excelente O que você acha? O que você acha que ele sai assim? Você acha assim? Vou achar que você tá doida Agora comece a esfumar todo esse preto com o pincel sujinho daquela sombra marrom terra que aplicamos no côncavo anteriormente e o segredo, como diz o Gu, é paciência, gente Tenha paciência, esfuma bem isso que o trem sai Aplique lápis preto na raiz dos cílios inferiores Esfume o lápis com a sombra marrom terra aquela mesma que usamos no côncavo As minhas sobrancelhas não precisam de muito pois elas são micropigmentadas pelas mãos da fada Adriele Rodrigues mas ele só deu uma corrigidinha básica para dar um tchan Para camuflar as olheiras, ele usou o corretivo Salmonda Contém 1g Pigmento na pálpebra, cor 06 da Vult Esfumando novamente daquele mesmo jeito Antes de terminar o olho, vamos para a pele e ele começou usando a base Fit Me Número 100 Claro Sutil Água Dermal Avene para hidratar a pele Pó translúcido novamente, dessa vez no rosto inteiro Agora, ele está usando uma sombra mais clarinha no canto interior dos olhos da mesma paleta da Make B Lápis Beige na linha d'água que não pode faltar para mim e ele usou o Color Show da Maybelline Voltando para a raiz dos cílios inferiores Ele está esfumando novamente, só que dessa vez com a sombra laranjinha que aplicamos no côncavo no começo da maquiagem Lembram? Corretivo Fit Me, cor 10 claro só que dessa vez nas olheiras Pó translúcido da Make B novamente só que dessa vez somente nas olheiras para selar esse corretivo todo Para fazer o contorno do rosto ele usou um pó mais escuro que também vem na paleta The Favorites da Make B Música 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 O iluminador deuso que ele usou em mim foi esse dessa paleta da Make Up For Ever. Os cílios que ele usou foi um do kit K3 da Miss Friend, eu acho que é assim que se pronuncia. Oi gente, eu estou vendo a minha mãe me maquiando. Vou pôr os cílios postiço já. Rímel de falses da Memeline. Vou pôr o rosa aqui, mãe. É só eu fingir que passou o blush, né? Para finalizar, batom cor de boca da Make B. Oi gente, eu sou o Gustavo Otolini e espero muito que vocês tenham gostado desse tutorial que nós fizemos com muito carinho para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas. Um beijo! Terminei, gente, o olho preto. Olha que deusa maravilhosa. Eu vou postar muito mais lá no meu IG, tá? De maquiagem. Então me acompanhem lá no IG de maquiagem que vocês vão ver o passo a passo dessa maquiagem maravilhosa, né? Essa deusa maravilhosa.